Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cinder e hoje eu vou analisar a música Sou Teu Deus da Midian Lima, ok? Vamos lá! E essa parte aqui da música, vamos começar por ela. É lógico, é o começo, né? Aqui é o seguinte, a letra dessa música, ela remete a uma coisa assim, como é que eu posso dizer? Uma coisa mais motivacional, né? Ela tá falando tantas vezes, chora em silêncio e reclama por não ter ninguém pra te ouvir, né? Desse jeito. É tipo quando você quer que a pessoa se encaixe no seu discurso, assim, sabe? Tipo, aquele momento, aquelas vezes que você chora em silêncio e ainda reclama porque não tem ninguém pra te ouvir? Tipo isso, entendeu? Então, aqui ela tá falando com esse ar de consolo. Geralmente, eu gosto de falar que o começo de música é pra gente cantar como se a gente estivesse minando um bebê, né? Mas, no caso daqui, ela tá cantando como se você... como se ela tivesse chegado pra alguém pra consolar isso também. Quantas vezes você chora em silêncio e reclama de não ter ninguém pra te ouvir? Tipo isso, entendeu? Então, aqui o que você faz? Você canta com esse ar de quantas vezes, quantas vezes chora em silêncio e reclama por não ter ninguém pra te ouvir? Olha essa regiãozinha da voz. Quantas vezes chora, entendeu? Quantas vezes, quantas vezes, quantas vezes é a mesma região, entendeu? Desse jeitinho. E vamos lá, continuando. Você diz, vai tudo bem, mas por dentro. O que é que você diz, tá tudo bem? Mesma coisa, a mesma região. Você diz, vai tudo bem, mas por dentro. Entendeu? Você diz, vai tudo bem, mas por dentro. Entendeu? Aqui, então. Aqui, você vai falar que cresceu nessa parte, mas ouça agora o que o teu Deus te diz. Aqui, quando você tá consolando alguém ou você tá falando alguma coisa assim pra alguém, e aí tem aquele momento que você vai falar aquela frase motivacional, você vai começar a falar a frase motivacional, porque aqui basicamente você tá falando o que a pessoa tá sentindo. E aí, a última frase é a frase motivacional. Entendeu? Então, a última frase, quantas vezes, quantas vezes, horas em silêncio e reclamou por não ter ninguém, Júlio? Você diz, vai tudo bem, mas por dentro. Eu vejo o mundo desmoronando sobre ti. Mas ouça o que o teu Deus te diz. Geralmente, no momento em que você vai começar a frase motivacional da música, é o momento em que você começa a levantar a voz. Você vê que aqui, ela deixa a voz um pouquinho mais forte. Mais ouça, como é que é? Mais ouça agora o que o teu Deus te diz. Aquela forma aqui, ó. Quantas vezes, horas, né? Desse jeito. Quantas vezes, horas, né? E aqui, ela fala mais ouça agora. Aí, ela já joga mais, né? Então, joga muito, né? Então, nessa próxima região, mas ouça agora o que o teu Deus te diz. Nessa região aqui, ó. Olha. Ah, entendi. É a mesma região. Mas ouça agora. Mas ouça agora que o teu Deus... Entendeu? Nessa região aqui. Aqui, ela já começa mais forte, né? Que aqui, ela tá meio que falando a fala de Deus, né? Então, é aquela... Filho meu, eu não vou te deixar sofrendo tanto assim. Aí, ela dá... Como é que eu posso dizer? Tem que imaginar você falando uma coisa parecida com isso pra, sei lá, um filho seu mesmo. Sei lá, o seu filho, ele... Ele tá triste porque você não tem muito tempo com ele. Um exemplo. Ou... Não, não. Melhor. Seu filho tá triste porque os amiguinhos da escola ficam zoando ele porque, sei lá... A roupa que ele usa é feia. Que, sei lá, você não tem dinheiro pra comprar uma melhorzinha pra ele e tal. E as crianças ficam zoando dele porque a roupa dele é feia. Isso acontece, né? Então, aí você... Você como mãe ou como pai se sente triste, né? E você fala, filho, eu não vou te deixar sofrendo tanto assim. É tipo, ah... A mãe vai comprar umas roupinhas mais bonitas pra você. Ou então, não liga pra eles, não. Sabe? Tipo isso. Uma coisa tipo isso. Tenta, sei lá... O que for mais viável pra você... Pra você tentar colocar um sentimento ali. Né? Então, filho meu... Filho meu, eu não vou te deixar sofrendo tanto assim. Então, aqui é uma afirmação. Uma afirmação, você afirma com firmeza. Né? Afirmação, você afirma com firmeza. Bem um trabalhinho, mas, né? Enfim. Filho meu, eu não vou te deixar sofrendo tanto assim. Mas, filho meu, eu não vou te deixar sofrendo tanto assim. É nessa região que eu faço. Filho meu, eu não vou te deixar sofrendo tanto assim. Filho meu, eu não vou te deixar sofrendo tanto assim. Tá vendo? Ah, e dá bastante ênfase nas consoantes. Tá bom? Filho... A, U, F, U, L, U, M. Filho meu, eu não vou te deixar sofrendo tanto assim. Tá? Porque elas que vão conformar com a mesma palavra. Entendeu? Se vocês não... Não... Como é que eu posso dizer? Articularem essas consoantes. Não falarem essas consoantes. Ninguém vai entender o que vocês estão querendo passar. E é importante todo mundo entender. Ok? Vamos continuar. Esse deserto, essa cor, o pai, o fim. Eu sou a porta de saída. Solução. Mesmo esquema aqui. Ela é com a salvação. Eu sou a porta de saída. Solução. Mais falado. Eu sou a porta de saída. Eu sou a porta de saída. Eu sou a porta de saída. Mesmo religião. Mesmo esquema. Mesmo esquema. Fala, gente. Olha pra mim antes que o teu limite venha a terminar. Tudo faladinho assim. Na religião eu falo. Então você fala, depois canta. Fala, depois canta. Quando você fala, depois canta, você tem que sentir a mesma sensação que você sente quando tá falando, você tem que sentir quando tá cantando. Eu tô falando, tipo, no corpo, assim. Não o sentimento, ou coisa do tipo, não. Tô falando no corpo mesmo, entendeu? Tipo, ai, a garganta tá livre. Então no canto tem que sentir a mesma coisa. Tipo isso. É aqui. Mas lá entra, tipo, a calma, a tempestade e o temporal. Com uma só palavra, o mundo pulso do vento. É aquele momento que você já tá sorrindo, assim. A frase, o texto motivacional já tá lá em cima. Entendeu? Ela faz uma adocicada no faro do triunfar. Aqui que ela faz a parte do pra te fazer triunfo, ela canta nessa região aqui da voz. Pra te fazer triunfo, pra te fazer triunfo, pra te fazer triunfo, pra te fazer triunfo. Nessa região. Pra te fazer triunfo. Aí o faro, ela aumenta a quantidade de ar. Né? Desconegando um baforado. O faro vira um bafo, assim. Pra te fazer, pra te fazer triunfo. Far, 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 far. Você tá fazendo bafo? Então, aqui, far, far, é tipo isso. Pra te fazer triunfar. Ou mais ainda. Pra te fazer triunfar. Aí depende, aí vai do seu bafo mesmo. Você vai jogando bafinho lá e aí fica melhor do jeito que você gosta. Pode fazer far, menos bafo. Ou far, mais bafo. Ou mais, menos. Far, do jeito que você acha melhor. Aqui ela tá falando. Sou teu Deus. Caminha sobre as águas, vem me encontrar. Sou teu Deus. Caminha sobre as águas, vem me encontrar. Nossa, do jeito que você acha. Sou teu Deus. Sou teu Deus. Caminha sobre as águas, vem me encontrar. Caminha sobre as águas, vem me encontrar. Nasce aí, depois de voz. Caminha sobre as águas, caminha sobre as águas. Caminha sobre as águas, vem me encontrar. Vem me encontrar. Vem me encontrar. Deu a mesma voz? Não muda. Aí, o que que ela faz? Eu vou tentar simplificar um pouquinho a música. Então, as coisas mais avançadas, eu não vou mostrar tanto, tá bom? Que é, como é que eu posso dizer? Essas coisas mais avançadas são felips. Então, vocês podem ver vídeo. Vocês podem aprender assim. Aqui eu vou falar como é que faz os agudos dela e tudo mais. Então, vocês podem jogar mais pra esses agudos. Que nem ela fez aqui, esse agudinho. Vou mostrar aqui pra vocês como é que faz. Mas ela vai entrar em detalhes nos improvisos dela, tá bom? Por quê? Porque o ideal aqui é você não cantar como a cantora vai escutar igual a você. Não tem que não cantar com a sua voz. Ok. Por isso que os filmes ali, os improvisos dela, os improvisos são improvisos midiânicos. Agora, os seus improvisos têm que ser de vocês, entendeu? Beleza. Vamos lá continuar. Ela tá falando com empolgação, cantando com empolgação. Então, sabe quando você fala com empolgação, aquela empolgação lá em cima? Porque aqui tá agudo também, né? Sabe quando você fala com essa empolgação lá em cima, desse jeito, com essa voz assim? É na mesma região, entendeu? Quando você tá empolgado, eu não vou tentar te mexer o corpo também. Então, tenta ficar empolgado cantando a ponto de você querer mexer o corpo, mas não que você mexa o corpo. Mas, tipo, você mexe, o corpo meio que parece que mexe sozinho. Você tá falando, você tá empolgado falando um negócio? O corpo se mexe sozinho? É isso que você tem que fazer. Vai lá. Uma coisa que ela faz também aqui, ela dá umas encorpadinhas na voz, tá bom? Então, essas daqui, tente sempre não queimitar a voz do cantor. Mas, todo mundo pode encorpar um pouquinho a voz em determinados momentos, claro, né? Todo mundo pode, todo mundo pode tomar uma voz mais encorpada, tá? Mas, cada um tem a voz encortada de cada um, tem um som diferente, tá bom? Então, tente igualar o teu time com o da mediana, por exemplo, ok? Então, se você for fazer, o que você tem que fazer é abrir a parte de dentro da sua boca. Aqui, ó, desse jeito. Não entuba. Bota aqui pra frente. Coloca dentro da boca. Encha a boca, tá bom? Então, sou teu Deus. Abri aqui, ó. Eu não fiz isso aqui, ó. Sou teu Deus, não. Sou teu Deus. Eu abri aqui, ó. Abri, vi o sal da boca. Afastei o sal da boca da língua ali, ó. Eu deixei um espação ali, como se fosse um ovo ali dentro da minha boca, entendeu? Fui. Música Ah, legal essa parte Bom, resumindo antes, o que ela estava fazendo aqui era com a voz de empolgação, entendeu? Então cante com voz de empolgação, a voz de empolgação não machuca a garganta, tá bom? Então fala primeiro o texto, empolgado, tá bom? Então, galera, sou meu Deus, caminha sobre as aves, vem me encontrar, pois não existe nada que possa parar o passo de quem tem a fé em mim, entendeu? O que vai acontecer assim? E aí tem que limitar isso na voz falada, na voz cantada, tá bom? Mas tem que ser a mesma sensação, tá bom? Ok, aqui, o que ela está fazendo é? Ah, ninguém pode calar a tua voz Que ela faz aqui, é um efeito muito bonitinho Aqui ela fala, como se ela fosse, a região falada Ninguém pode calar, ninguém pode calar, ninguém pode calar Aqui, essa região Ninguém pode calar, ninguém pode calar Qual é o que você está falando? É... Oh, filho, não faz isso Oh, filho, vem cá Desse jeito Ninguém pode calar, ninguém pode calar Ninguém pode calar, Renato Aí o... Isso que ela faz, né? Ela faz esse som aqui, uhul, nessa região Ninguém pode calar, uhul Tipo isso, nessa região do... Uhul, uhul, uhul Você vê que quando você faz, uhul, não machuca A minha ganta Então é isso que você vai fazer Ninguém pode calar a tua voz Ahá, ahá Aqui, no ar, né? Porque é a tua voz Ahá, ó, tipo isso Uhul Ninguém pode calar a tua voz É a minha região Ok? Seguindo É... Sou poderoso e prático Como é que ela faz aqui? Aqui também você pode pensar como... Sabe quando alguém fala alguma coisa E você não tá lembrando o que é Que a pessoa tá querendo dizer ali? Você faz... Ahá... Entendeu? É tipo isso Ahá... Pra te dar feio Eu sou da minha região Ahá... Ahá... Até que eu entendi Desça a voz aqui Então ela já importa Aí no... Na empolgação É no mesmo lugar que você faz Como é? Ninguém pode calar Ninguém pode calar a mesma região É... Aquele que mantém... Mesma região É sempre... Tem sempre uma ligação Você tem que cantar sempre ligado Sempre no mesmo lugarzinho ali da voz Que aí fica lindo o som Quando você deixar tudo ligadinho Sabe? Quando você não deixar a voz Em cada canto Cada pedaço da música Que você coloca no canto Com a voz Enfim Tá Canto quando eu digo canto da voz É tipo... Ahá... Um canto Ahá... Outro canto Ahá... Outro canto Ahá... Outro canto Ahá... Outro canto Enfim Quando você faz isso Também a gente faz Ninguém pode calar Ninguém pode calar Olha eu mudando o canto Ninguém pode calar O ninguém tá super arrastado O pode calar Eu deixei... Ahá... Desse jeito aqui Meu bofurado Né? Ninguém pode calar Não Ninguém pode calar A tua... A voz Aí quando você muda de registro Quando você faz essa mudança Assim... A voz Aí você tem que cantar também A voz No mesmo lugar A voz Não pode fazer A voz Não A voz Não, não pode ser isso Ninguém pode calar A tua voz Ok? E também não pode ser uma mudança Muito brusca De uma parte pra outra Ninguém pode calar A tua voz Né? Tudo bem que assim Não ficou feio e tal Mas... Tipo, não pode ser uma coisa Muito diferente De uma coisa da outra Entendeu? Você não imagina Aqueles cadernos Que a pessoa escreve Cada palavra de uma cor Ou cada... Ou cada linha Assim, cadernos Ou aquele caderno Né? Que você olha E você fica Né? De tão exquisito Que fica Um caderno muito enfeitado De tanta informação E então Acaba ficando feio, né? Então você coloca Ah, eu vou colocar essa linha aqui de rosa Agora essa linha aqui Eu vou pintar de azul Eu vou fazer de azul Não, né? Enfim Então você escreve um texto Lá na escola Uma coisa do tipo Entendeu? Fica feio, né? É a mesma coisa isso aqui Entendeu? Você tem que manter Na mesma região E só ir aumentando A empolgação Entendeu? Mas é sempre Na mesma região Aqui o que você pode fazer Era tipo Você tá chamando alguém Mãe! Ô pai! É você! Essa é a mesma região Pra te defender Pra te defender Pra te defender Pra te defender Tipo isso, entendeu? Pra te defender É a mesma região Entendeu? E todos os... Quando ela fizer uma das mãos mais fortes Assim é desse jeito Eu tenho que imaginar você Chamando alguém pra lá longe Pra... Falando alguma coisa Que alguém tá lá longe Mas sem as palavras, né? Tipo Berrando, né? Você fala alto Então é a mesma coisa Mãe! Pra te defender Pra te defender Você pode fazer um exercício Que é legal fazer também É falar metade da voz E cantar alto pra metade Tipo Pra te defender Pra te defender Uma coisa Pra te defender No final da fala Você já tá cantando E num lugar certo E num lugar certo Como é que é? Que ela fala aqui E quando ela fala aqui Ela fez uma... Que ela faz aqui Ah Solta! Solta o Deus! Ela tá jogando Vem lá Você não pode segurar Se não acontece Que aconteceu agora Pouco Eu gosto que quebrei Né? Mas não Joga a voz Com coragem Quando você for fazer isso É como se você Visse chamar alguém Que tá mais longe ainda A pessoa acabou De que ser o celular aqui Ela tá longe Mas você tá vendo ela ainda Aí você vai lá Tipo 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 Entendeu? Solta o Deus! Tipo Isso Ah E dá ênfase Nas conflantes Solta! Eu lembrei tanto aqui Né? Olha lá Solta o Deus! Algo assim Né? Só que um pouquinho Mais aquecido Eu tô desaquecido Aqui também Esse elástico De aparelho É difícil Mas essa Mas aqueça Ah Outro detalhe Eu já Um gatilho aqui Pra mim falar Aqueça Antes de cantar Tá bom? Não faça o que Eu acabei de fazer Ela também abre bem a boca Pra te fazer triunfar Não consigo abrir a boca Mas enfim Ela abre bem a boca Bem E isso Você também tem que abrir E não é pra horizontal Tá bom? É vertical Não é quando você abre No peixinho É Ah Bem normal Tipo Bem natural Quando você abre a boca Você não abre assim Você abre assim Né? O máximo que eu conseguir Foi isso É Eu acabei de fazer A minha espécie Não é pra gente Não há Não existe Nada que possa parar A luz que tem É É É É É Eu acabei de fazer Temporal Como a tua barra No teatro É É É É É É É Sou teu Deus Pra me escolher a luz de me encontrar Pois não existe nada que possa Para os passos que me tem até em mim Os passos que me tem até em mim Esse filme também é muito bonitinho, né? Sou teu Deus aqui Parece que é a história dela, né? Da Midian Ai, que bonitinho Ok, então Então, essa daqui foi a análise do Sou teu Deus Da Midianima Eu espero que vocês tenham gostado Espero que tenha dado pra entender, tá bom? E não esquece de estudar Porque eu sou uma voz, bebo uma água E coma uma sã também, que ajuda Faz bem pra nós Então, beijinhos, até a próxima Obrigado Obrigado